Música A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Produção, em parceria com o Sebrae, Senai e a Associação de Costureiras, deram o primeiro passo para a transformação de Gurupi em um polo de confecção com o lançamento da sua primeira coleção de moda. Nós sempre tivemos essa vontade de transformar Gurupi em um polo de confecção. Nós criamos vários cursos preparatórios de formação na área de confecção, mostrando para a população de Gurupi que é possível aqui na cidade de Gurupi a gente produzir o que há de mais moderno, o que há de mais fino na moda brasileira. É um projeto de grande escala e tudo, e graças a Deus nós estamos hoje concretizando o primeiro passo desse sonho. A coleção faz um resgate da cultura tocantinense, bem como abre caminho para a geração de emprego e renda. Eu tenho certeza que esse momento, esse lançamento, vai ser o divisor de águas. Agora em diante, tanto na cabeça das costureiras, como no preparo da prefeitura, nós vamos, dentro de pouco tempo, ter um núcleo com muito sucesso, porque Gurupi é bem centralizado e tem tudo para dar certo esse núcleo. Prefeitura de Gurupi, realizando sonhos e contribuindo para o crescimento da economia. Legenda Adriana Zanotto